Como perder o medo de se relacionar novamente? Pediram pra fazer esse vídeo. Fiquei pensando no que eu dou de resposta pra essa pergunta. Falei, gente, eu nem sei por onde começar. Vou improvisar aqui. Mas já me veio um sinal que é o que eu uso pra mim. E talvez possa ajudar você. Quando algum relacionamento que eu tava muito envolvida acabou e eu sofri muito. Eu fiquei com medo de me relacionar novamente. O que me ajudou foi lembrar quem eu sou. Então eu lembro muito claramente quando eu tinha 29 anos e um relacionamento acabou. Foram dois anos de relacionamento. Então eu pensei assim. Poxa, eu vivi 27 anos sem essa pessoa. Tudo que eu construí, eu construí sozinha. A pessoa que eu me tornei não depende dessa outra pessoa. O amor que eu dediquei ao meu relacionamento, ele não foi embora com aquela pessoa. Ele é meu. A gente tem essa mania de achar que o amor existia ali, né? Entre aquelas duas pessoas. Mas na verdade não. Se você amou um dia muito alguém, essa capacidade de amar muito alguém é sua. E ela vai com você aonde quer que você vá. Então é quase impossível você não amar assim novamente. Porque você tem essa capacidade comprovada de amar muito, se entregar e viver muito um amor. E às vezes até isso pode assustar. Porque a gente sabe que se entrar num relacionamento a gente vai se entregar e vai viver e vai ser muito feliz. E pode ser que essa felicidade acabe. Mas a gente não pode evitar a tristeza. A gente não pode evitar o sofrimento. Ele vem, nos dá uma rasteira e a gente vai sofrer. Mas a gente também não pode evitar a felicidade. Você vai dizer, nunca mais serei feliz, não quero ser feliz, nada de bom vai me acontecer. Impossível. Você vai tropeçar na felicidade. Ela vai te abraçar. E você vai ser feliz. Então pra gente poder se relacionar novamente sem medo, eu diria que é bom a gente lembrar quem a gente é. Lembrar que fomos nós que construímos a nossa trajetória. Que a gente é forte, amoroso e capaz de amar. E lembrar também que a gente não pode evitar o sofrimento. Se ele tiver que chegar, se acontecer dele chegar, ele vai chegar. Mas que também a gente não pode evitar a felicidade. Se ela tiver que chegar, ela vai chegar. E às vezes você tá muito feliz e algo totalmente inesperado vai acontecer. Então tentar controlar um pouco menos o futuro. Aproveitar o que tá acontecendo no momento. E não ficar com medo de sofrer. Porque o sofrimento faz parte mesmo. Você que pediu pra eu fazer esse vídeo. Espero ter ajudado um pouco. Espero que você tenha coragem de se relacionar novamente. Ganha momentos incríveis, maravilhosos e inesquecíveis. Inclusive de sofrimento, às vezes.